Eba! Grato e feliz por estar dividindo mais esse vídeo com vocês. Pois é, mais esse vídeo. Só que esse vídeo não vai ser dando dica de nada, nem fazendo um passeio, nem mostrando nada pra vocês, além do que eu tô sentindo em estar aqui desabafando isso com vocês. Como a maior parte das pessoas que me seguem no canal sabem, eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de estar sempre aprendendo coisas e sempre fuçando aqui e ali, sempre vendo uma coisa ou outra, sempre estou agitando, na verdade, sou muito agitado, muito ansioso. E o YouTube pra mim é uma coisa maravilhosa, onde eu posso aprender o que eu quiser. Eu posso dizer isso hoje em dia porque eu sou de uma época que pra eu aprender alguma coisa eu tinha que comprar e ver em revista, em livros, coisas desse tipo, porque eu não tinha a vontade como tem hoje o YouTube falando de tudo pra gente, né? Então eu sou muito grato ao YouTube, por ter esse YouTube, né? E onde eu posso aprender tudo o que eu quiser. Porém, eu não gosto de aprender e parar em mim o que eu aprendi. Qualquer conhecimento que chega na gente e estaciona não tem significado, né? Só eu vou aprender. Por que só eu vou aprender? Eu gosto de passar isso pra todo mundo, entendeu? Tudo o que eu aprendo, eu tenho muito prazer em passar adiante, né? Então, tudo o que eu faço na minha vida, eu gosto muito de dividir com vocês. Desde o artesanato, culinária, passeio, tudo o que eu posto no meu canal, que é um resumo praticamente da minha vida, das coisas que eu vivo. Porém, eu tenho feito isso desde quando eu comecei o canal. Posso um pouco de tudo. Porém, eu sinto, estou sentindo hoje, depois de, acho que seis meses de canal, mais movimentado, porque na verdade, eu tenho um canal no YouTube desde 2013. Porém, antes, eu usava pra outros sentidos. Eu usava pra guardar fotos de viagem que eu fazia. Tanto é que tem até alguns lá ainda, que não tinha música, ou que tinha música que eu tive que tirar. Mas tem até alguns. Eu nem postava fotos de lugares que eu ia viajar e ficava postando, mas por ter um lugar pra guardar esses arquivos. Não é nem com o intuito de ninguém ver, entendeu? Além dos amigos mais próximos. Mesmo porque em 2013 o YouTube não era como é hoje, né? Então, aí quando eu comecei a ir na luz, que o pessoal começou a ver as coisas que eu levava pra ela e que eu sempre comentava as coisas que eu fazia. Aí, muita gente, numa live que teve lá, que eu participei com ela, muita gente que pediu pra que eu postasse no YouTube essas coisas que eu tava levando pra ela, que eu fazia, né? As pessoas têm curiosidade em ver isso. E eu vim amadurecer essa ideia. E, ah, por que não, né? Eu acho que é interessante eu passar isso. É um meio de comunicação onde eu posso passar tudo aquilo que eu aprendo. E não só o que eu aprendo. O que eu vejo também. Porque eu costumo fazer bastante trilha. Vou numa cidade, vou em outra. Eu gosto muito de passear. E registrar esses passeios. Então, eu pensei, por que não mostrar isso também pras pessoas, né? E pra dividir essas coisas bonitas que eu vejo. Não precisa morrer em mim isso. Pode ir pra frente, né? E eu gosto muito. Tenho muito prazer em fazer isso pra vocês. Porém, o YouTube é meio severo quanto a certas coisas. E acabar cobrando a gente, mesmo sem querer, a gente acaba sendo cobrado, em ter um nicho. O que seria um nicho? Alguma coisa específica pra gente falar. Não ficar falando um pouco de um, um pouco de outro, um pouco de outro. Porque como ele entende que as pessoas que gostam, um exemplo da culinária que eu passo, podem não gostar das trilhas que eu faço. Entendeu? Aí já é um outro público. Ou então, quem gosta da trilha, não vai gostar do artesanato. Então, é... Por isso que o YouTube, eu acho que acaba cobrando que a gente tenha um nicho, que a gente seja específico naquele assunto. Mesmo porque, daí eu acho que ele consegue entregar melhor os conteúdos que a gente posta. Porque, às vezes, eu faço alguns vídeos aqui, eu tô hoje com mil cento e poucos inscritos. Mil cento e quarenta e quatro, acredito, se não subiu ainda. Então, é... Dá cento e vinte visualizações. Tem uns que dão cinquenta, outros que dão setenta. Então, eu sinto que não é porque as pessoas não vão no meu canal ver. Não, é porque, na verdade, as pessoas esperam que o YouTube entregue pra elas. Então, eu acho que quando a gente muda muito de nicho, e sim, eu acho que a própria algoritmo do YouTube fica meio perdido quanto a isso e acaba não entregando pra todo mundo, entendeu? Eu acredito que seja isso que esteja acontecendo. Então, por esse motivo, eu estou aqui hoje com vocês pra dizer que eu tô tendo que escolher um nicho mais que puxe mais para aquilo que eu mais gosto de fazer. Que eu amo fazer muito artesanato. Então, eu gosto muito de artesanato e arte em tudo quanto é estilo que seja. Então, eu estou vendo que eu vou ter que focar mais nisso e apresentar mais no canal nesse nicho. E deixar um pouquinho os passeios, as trilhas de lado. Não de lado, eu digo. E a culinária também. Não digo deixar de lado, porque eu também posto bastante short. Então, eu acho que no short eu poderia postar alguma coisa de alguns passeios que eu for fazer, que eu achar legal, que eu tiver vontade de dividir com vocês, postar nos shorts, em vez de ser em vídeo. E os vídeos, postar mais a parte de arte mesmo, de artesanato, o sustentável, que eu gosto muito. Eu gosto muito de reciclar tudo. E esse é o meu forte, na verdade. E eu tenho muita coisa legal para passar para vocês. Muita coisa que eu já aprendi. Muita coisa que eu aprendo hoje. E eu acho que a vida tem que ser sempre assim. A gente aprendendo dia a dia. Eu acho que quando a gente passa um dia na vida sem aprender alguma coisa que seja, aquele dia foi inútil. Então, eu gosto de aprender pelo menos que seja uma coisa no dia. Entendeu? Então, eu fuso, aprendo, seja o que for. Seja o que for. Seja alguma palavra em inglês que seja, ou alguma coisa nova que saiu agora. Seja o que for. Eu acho que um dia a gente tem que aprender, a gente tem a obrigação de aprender alguma coisa. Para alimentar a nossa mente, para alimentar nossos conhecimentos. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou decidindo que eu vou começar a postar. Outra coisa que também, às vezes, acaba atrapalhando o algoritmo do YouTube é em relação às postagens de não ter dia certo, horário certo. Então, eu estou tendo que escolher também um dia e um horário. Estou tendo? Não. Eu estou fazendo isso porque eu quero e para que mais pessoas possam ver meus vídeos. Então, eu estou decidindo que eu vou postar meus vídeos toda terça e sextas. No final da tarde. Sejam umas 5 horas da tarde. Então, esses vão ser meus horários de postagem, os meus dias. E, nos restos da semana, eu vou postar shorts. Sempre que eu tiver alguma coisa legal para mostrar para vocês, eu vou postar. Porque eu gosto muito de dividir tudo isso com vocês. Eu gosto muito demais dos comentários que vocês deixam. eu leio todos, vocês sabem disso. Respondo todos com muito carinho. Porque eu tenho muito carinho por todos vocês. Muito mesmo. Talvez vocês nem imaginem isso. Mas eu tenho muito carinho, sim. E, mesmo quando os inscritos sobem, a cada dia que eu vejo, eu não sou fanático de ficar vendo toda hora, não. Eu não sou assim. Porque eu tenho outros compromissos também. Eu não posso ficar em cima só disso, né? Mas, pelo menos uma vez por dia, eu olho o canal, sim. Eu tenho que postar, tudo, né? Então, mas eu olho, vejo se subi inscritos ou não. Vibro com cada inscrito que sobe. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. De verdade. Quando sobe dois, três, às vezes eu coloco um short, que sobe mais, sobe quatro, cinco. Nossa, eu fico muito feliz. De verdade mesmo. Então, é esse comunicado que eu queria fazer a todos vocês. Que a partir de agora, então, eu vou postar mais conteúdo relacionado ao artesanato, à arte sustentável. Nesse sentido. E postar nas outras coisas que eu for fazer, passear, postar mais inshortes pra vocês. Aí dá pra vocês ver um pouquinho também tudo aquilo que eu tô vendo. Então, é isso, pessoal. É o que eu queria comunicar pra vocês. Eu peço... Aliás, sou muito grato a todos vocês que estão aí me assistindo. E peço muito a ajuda de vocês que ainda não são inscritos no meu canal. Que se inscrevam no meu canal. Que ajudem a fortalecer ele. E que eu possa passar mais disso que eu aprendo todo dia pra todos vocês. Porque eu acho que sempre chega... Esse conhecimento sempre chega pra alguém que tem que chegar certinho. Então, gostaria muito que vocês inscrevessem mais no meu canal. Dessem like. Ativassem o sininho pra quando eu postar. Apesar que eu já estou falando pra vocês que eu vou postar terças e sextas. Geralmente em torno das 5 horas da tarde. Mas, mesmo assim, é legal o YouTube saber que tem alguém apertando o sininho pra gente. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com o que o nosso patrão YouTube quer. E pra poder chegar a isso pra mais gente. É isso que é interessante. E é isso que eu queria dividir com vocês. E comunicar isso a vocês. E agradecer de coração mesmo. E eu sou muito feliz por ter todos vocês inscritos no meu canal. E a todos vocês que assistem os meus vídeos, que curtem. Fico muito feliz e agradecido. Um forte abraço, um super beijo a todos vocês. E tenham, hoje é sábado, e que vocês tenham um ótimo final de semana. Uma ótima semana, sempre. Não só esse. Beijos, meus queridos. E até os outros vídeos. Ah, esqueci de dizer uma coisa. Já tenho gravado, gravei hoje, dois vídeos muito legais. Um falando sobre tie-dye. Então, eu vou fazer duas camisetas do tie-dye, que vai ficar muito show, porque eu não sei o resultado ainda, que eu vou saber só amanhã. E um outro, ensinando a fazer, aproveitar latinhas de cerveja. Para fazer o copo, estilo aqueles copo térmico. Vai ser bem legal e eu vou postar na terça-feira o do tie-dye e na sexta-feira o dos copinhos. Ou vice-versa. Não sei como vai ser ainda a ordem. Mas essa semana vai ser esses dois vídeos. Não percam, assistam esses copinhos. Se você quiser fazer para ganhar um dinheiro, olha, vou te falar, dá muito lucro, viu? Assistam, não percam. Até mais a todos. Agradecido.